Parece que a Sony não sabe o que fazer com o Homem-Aranha depois que os últimos filmes foram mal nas bilheterias. A Sony foi hackeada semana passada e vários e-mails vazaram, e filmes e outras coisas. Em um desses e-mails que vazaram, o produtor atual do Homem-Aranha, Aviarad, pediu por um filme do Venom e ele alegava que o personagem é popular e venderia bem, venderia jogos e brinquedos. Amy Pascal, a chefona da Sony, não deu uma resposta. Aparentemente a Sony não tem certeza se vai realmente fazer o filme do Sextento Sinistro ou mesmo o filme do Venom, que seria uma boa idéia talvez, pra salvar o personagem na Sony? Quem sabe? Arati sonha em trazer de volta a Sam Raimi pra produzir e dirigir os próximos filmes do Cabeça de Teio, mas as mensagens deixam bem claro que Amy Pascal, a tal da chefona da Sony, pensa seriamente em ceder os direitos do Homem-Aranha de volta pra Marvel, e ela negocia pesado pra isso. Alguns sites especializados dizem que a conversa entre a Marvel e a Sony esfriou, outros dizem que é apenas um hiato. Outro e-mail meio perdido mostra os irmãos Anthony Joe Russo, diretores de Capitão América O Soldado Invernal, se oferecendo pra Amy Pascal para serem produtores dos próximos filmes do Homem-Aranha. Seria essa a chave do mistério se a Viarad estiver fora dos planos da Sony, por qual motivo eles colocariam pessoas da Marvel no projeto? Minha opinião? A Marvel vai continuar atrás da recuperação dos direitos do seu principal personagem, ela tem noção da posição ruim que a Sony se encontra. Minha aposta é que em breve veremos o Homem-Aranha nos filmes dos Vingadores. Nos filmes. Veja só, eu falei no plural. Você acha que o vazamento dos e-mails vai servir pra cancelar de vez as conversas entre a Sony e a Marvel ou vai ajudar a finalmente fechar o negócio? Deixe sua opinião nos comentários, visite a NSFW NotSafeForWork, camisetas nerds feitas por nerds para nerds, inscreva-se no canal do Nerd Rabugento e não esqueça de marcar para receber as atualizações dos novos vídeos direto no seu e-mail. Sigam Castrezana no Twitter pra gente ter as melhores discussões nerds e curta a fanpage do Nerd Rabugento. E imagine, se você for um patrão do Nerd Rabugento com apenas um dólar, eu passo a ter obrigações de fazer novos vídeos todas as semanas pra você. Os patrões já conquistaram o Nerd Rabugento ao vivo, que vai ao ar todas as quintas, das nove às vinte e três. Visite o site do Nerd Rabugento, nerdrabugento.com.br, lá tem um link para uma extensão do Chrome que facilita a sua vida e vai te avisar todas as vezes que sair um novo vídeo do Nerd Rabugento. Tchau. 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 Tchau.